Oi, gente! Tem coisas que a gente tem que falar, tem coisas que a gente tem que mostrar. Então, eu quero mostrar para algumas pessoas, gente, que quando eu realmente falo, eu falo a verdade e eu estou capacitada para falar, tá bom? É porque falar até papagaio fala, não é mesmo? Agora provar que são outras, né não? Então vamos lá, gente. Rapidinho vou mostrar para vocês aqui um pouquinho da Márcia, tá bom? Aqui tá, olha, gente. Ó, essa aqui sou eu, tá vendo? Aqui, ó, eu, como sempre, adoro ficar de cabelo preso, tá vendo? Tá vendo? Aqui, tá vendo? São as formandas, ó, vê se vocês vão ver aqui, ó, Márcia, aqui, ó, tá vendo? Meu nome aqui, ó, deu para ver? Olha aqui, formandas, deixa eu ver, ó, formandas. Tá, gente, ó? Estética. Tá vendo? Então, assim, como eu falo para vocês, eu estou apta a falar para vocês, a ensinar para vocês e a mostrar algumas coisas do pouco que eu sei sobre estética, sobre cabelo, porque o YouTube deveria até pedir, né, gente? É, é, certificado de, para as pessoas estarem ensinando, passando receitinha. O que vocês acham? Não? Caso as pesadas. Mas vamos lá, né, gente? Como dizem, falar até papagaio fala. Agora eu vou mostrar para vocês algo bem legal, gente. Eu quero fazer para vocês hoje uma forminha nesse modelo aqui, ó, mostrar para vocês como que é possível, tá bom? Vou mostrar para vocês o que é que é, deixa eu ver, vou acertar aqui, gente. Acho que dá para ver aqui, não dá, gente? Ó. Aí, gente, eu estou pegando tafetá, tá? Eu dei uma ligeira engomada nele para ele ficar legal. Aí nós vamos fazer isso aqui, ó. Eu vou cortar dobrado, tá, gente? Porque como ele tem o avesso dele, é a outra tonalidade de cinza, aí eu achei que vai ficar bem legal desse jeito aqui. Ok, gente? Fez isso, ó. Tá bom? Tá bom? Aí a gente vai recortar, tá vendo? Para adiantar e vamos deixar aqui assim. Aí vai ficar assim. Esse aqui, tá vendo, gente? Olha, esse aqui é um cinza mais escuro e o direito é esse cinza aqui, ó. Então eu vou juntar os dois e vou fazer algo bem legal aqui. Assim. E depois? Assim. E aí? Fui tirar assim, tá vendo, gente? Ó, aí eu vou usar esse lado aqui e vou fazer dobrado, tá vendo? Isso. E vamos ver como é que vai ficar. Assim, ó. Esse lado, vou deixar o ovo desse lado e assim, ó, fazer as duas dobradas, tá, gente? E aqui, ó, vou colocar o papel. Cinza também, tá? Pra combinar, vou colocar aqui, ó. Outro modelinho de forminha, tá, gente? Vou pegar aqui também, ó. Vou mostrar outra coisa pra vocês que pode ser feito também. E eu, gente, como eu falei pra vocês, é muita coisa pra eu ficar só em forminhas, entendeu? Então, eu quero ensinar pra vocês tudo que eu puder ensinar pra vocês. Eu vou ensinar, tá? Quero que vocês aprendam que vocês tenham como ganhar dinheiro. Meu negócio é ensinar vocês a ganhar dinheiro. Olha, gente, ela fica assim, ó. Tá? Aí, o que que nós vamos fazer? Nós podemos fazer... Quero ensinar pra vocês isso aqui também, ó. Deixa eu ver. Só que tem que fazer dourado, gente, porque o prata não tá aqui. Aí, vocês, logicamente, vocês vão colocar a prata aqui, tá? Se poderia até ser dourado, se a bolinha fosse dourada. Mas, eu quero mostrar pra vocês tudo de como é que eu faço. Deixa eu ver se eu abaixo pra ficar bem próximo de vocês aqui. E aí, o que que nós vamos fazer? Isso, arranjo... Nossa, arranjo estranho, estranho, estranho. Aí, olha, nós vamos pegar aqui, ó. Pode ser um lápis na caneta. Aí, nós vamos rodar assim, ó. Vamos fazer isso aqui, gente, ó. Tá vendo? Ó. Vamos enrolar aqui. E aqui, a gente pode colocar uma miçanguinha, pra dar um acabamento. Tá vendo, gente? Olha. Ela vai ficar assim, ó. A forminha. Fica linda também, gente. Imagina um monte de forminha dessa, no verde mesmo, na cor do Natal. Imagina. Pra você enfeitar mesmo, de Natal. Tá vendo? Super fácil de fazer. E aqui tá, gente. Uma outra ideia. Aí, vocês podem fazer ela em verde, tudo. Que vai ficar muito bonita também. Tá bom, gente? Ó. Beijo, beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Gente, eu vou trazer uma decoração de Natal que vocês vão amar. Eu quero fazer uma lareira, gente. A coisa mais linda. E depois eu vou mostrar pra vocês como é que vai ficar a decoração daqui de casa. E aos poucos eu vou mostrando novidades pra vocês. Tá bom, gente? E não esquecendo, amor. Se eu tiver que entrar no meu conteúdo com cabelo, com a estética, tudo. Eu vou fazer isso. Tá bom, gente? Porque eu quero muito que vocês aprendam o certo. Beijo, beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Tchau, gente.